Quando a tarde cai Não consigo ver Quando tudo se desfaz Há quem recorrer Em minha aflição Medo de errar Perto como um irmão Cristo sempre está Em seu amor Vou confiar E toda dor Vai aliviar Na tempestade Forte ele me faz Em plena escuridão Nele encontro paz Se eu me sentir Só se eu me perder Posso andar por onde andou Posso bem fazer Eu vou me levantar Estender a mão Eu quero ser Como ele é Mudar meu coração Em seu amor Vou confiar E toda dor Vai aliviar Na tempestade Forte ele me faz Em meio a solidão Nele encontro paz Em meio a solidão Em Seu amor vou confiar E toda dor vai aliviar Na tempestade forte Ele me faz Em plena escuridão Nele encontro paz Na tempestade forte Ele me faz Em plena escuridão Nele encontro paz Em plena escuridão